Eu vou deixar então agora aqui pessoal, várias dicas de musculação para a gente melhorar os nossos resultados, então já clica no gostei, se inscreve no canal, eu vou começar falando sim sobre o aquecimento correto, porque se trata de levar sangue para o músculo, líquido sinovial para as articulações, além de preparar todo o seu sistema nervoso simpático para a ação. Então, clicou no gostei, se inscreveu no canal, aquecimento correto, a gente vai fazer, existem várias maneiras, vou apresentar uma para vocês, pega o primeiro exercício que você vai fazer no dia, vamos supor que você vai fazer peito e bíceps, o seu primeiro de peito é supino reto, beleza, quando você coloca lá 50 quilos, coloca mais ou menos uns 25 quilinhos e faz umas 3 de 20, para dar uma aquecida boa e depois você coloca a carga máxima e vai trabalhar. Quando você começar o treinamento de bíceps, faz a mesma coisa com o primeiro de bíceps. Leandro, e se eu for, aluno da consultoria pergunta muito, e quando eu for fazer, se for peito e tríceps, por exemplo, o tríceps eu preciso aquecer, porque ele já está aquecido? Então, na dúvida, aqueça novamente, não custa nada, então você vai mobilizar um pouquinho mais, vai preparar um pouquinho mais o teu organismo para fazer aquele exercício específico, com certeza vale a pena, porque problema de lesão muscular, você até vai, agora uma lesão articular, você vai se ferrar para caramba, aí 5 minutinhos não vale a pena deixar de lado. Sobre a carga de treino semanal, seria legal a gente pensar em mais ou menos, 5 horas de musculação semanal. Leandro, tem que ser exatamente esse valor, pode ser menos, pode ser mais lógico, pelo amor de Deus, se você quiser entender mais como monta um treino e periodização do zero, tem o meu curso, link na descrição, ou leonotwin.com.br, maravilha, mas mais ou menos a gente tem que ter uma média, porque se você estiver fazendo 10 horas de musculação semanal, provavelmente você está errando, se você faz 2 horas, provavelmente é pouquinho, então a gente tenta ficar ali por volta de 5 horas, é um tempo bom, ou seja, se você treina mais dias por semana, os treinos são mais curtos, se você treina 3 vezes por semana, tudo bem eu fazer um treino ali de uma hora e vinte, uma hora e meia? Sim, porque são só 3 vezes por semana. Ah, mas eu fico muito cansado no final do treino. Pois é, por isso que é melhor você acabar dividindo em 5, 6 vezes por semana, mas não que você não possa passar de uma hora de treino. Ah, mas eu vou fazer musculação a mais, o resultado vai ser pior, e também se você está com tanta energia para treinar assim, o que eu acho ótimo, vai fazer aeróbico. Leandro, mas a gente odeia aeróbico, mas é muito mais vantajoso você às vezes tirar aquela uma hora de excesso da musculação e colocar uma hora de cardio para melhorar o seu sistema cardiorrespiratório, para você poder agachar mais pesadão, fazer um terrão mais gostoso, uma remada curvada sem que o coração e o pulmão limite o final do exercício, em detrimento a musculatura alvo. Então, é muito mais interessante. Leandro, tem alguma sugestão aí de aeróbico, para pelo menos a gente ficar minimamente condicionado? Não é muita coisa, galera. Se vocês fizerem aí mais ou menos umas duas vezes por semana HIIT, uns 20 minutinhos, já está bom. Você está sentindo que está ficando um pouco para trás esse condicionamento? Adiciona uma terceira, três vezes por semana de 20 minutos de HIIT, é maravilhoso. Leandrão, já ensinou HIIT aqui no canal? Já lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Uma sugestão também que eu deixo bastante para os meus alunos da consultoria, e eu sei que vários treinadores também, treina até a falha, certo? Ou seja, existem outras maneiras de se conseguir resultado? Claro que existe pessoal, mas eu acho mais fácil você treinar até a falha, por que? Você vai para a academia e você vai se desafiar a fazer o seu limite de hoje, que fique claro. Se ontem você pegou 50 quilos com 8 repetições e hoje você está um pouco mais cansado e vai fazer, sei lá, com 50 para aquilo, só 6 repetições, tudo bem. Você levou o seu corpo até o limite de hoje, e isso é muito importante, porque se você, o seu limite de hoje é esse, e você tentar fazer isso aqui, um dia só, talvez, talvez você nem consiga, mas talvez você consiga com o pré-treino, de repente está falhando ali a musculatura do peitoral no supino, e aí você fala para o seu amiguinho colocar os dois dedinhos por trás, aqueles dois dedinhos amigos, só para ajudar a barra a subir, não é para fazer a força toda pelo amigo, não, é uma coisa leve, é um toque devagar, tudo bem, só que existe um risco de o empilhamento dessas coisas causarem uma lesão, ou causar sabe mais o que? Antes da lesão talvez, você fica desestimulado, você fala, puxa, vou ter que ir lá, hoje é dia de descanso, eu não estou bem. Só que quantas vezes na semana você se sente cansado? Tem gente que sente às vezes duas, três vezes por semana, vai perder três treinos por semana, não vai ter resultado nenhum nunca, então vai, treina até a falha de cada dia. Como é que faz para eu treinar até a falha? Quando você estiver executando um movimento, quando você não conseguir executar mais nenhuma com boa forma, você chegou até a falha. Leandro, mas em uma rosca direta, se eu der uma pequena roubadinha eu sei que sai mais uma, beleza, então dá uma pequena roubadinha, mas quando virar uma roubadona, acabou, parou, mantém a boa forma, saiu meio movimento, foi até a falha. E aí você pode complementar, por exemplo, para melhorar um pouquinho a qualidade do seu treino, colocando uma técnica avançada de treinamento, e aí de novo é uma sugestão, tenta colocar ali uma técnica avançada para cada agrupamento muscular, então peito tem que ter uma, costa tem que ter uma, e depois você vai entender qual, mas qualquer uma, só para melhorar a qualidade do treino, e aí depois você vai aperfeiçoando, falando não, poxa, aqui nas costas eu acho que é melhor eu colocar um FST7 para trabalhar um pouco de flexibilidade, que eu sou meio encurtadão, isso está me atrapalhando em alguns movimentos, e aí você vai aperfeiçoando, mas pelo menos você já melhorou a qualidade do seu treino. Sempre, 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 na hora de escolher os exercícios, olha para o teu corpo, esquece, Leandro, qual que é o seu exercício favorito de cada grupo muscular? O que é para mim não vai ser para você, imagina, eu preciso de superior de peito, e aí você precisa de inferior, quer dizer, não tem conversa, então olha para o teu corpo, se você não sabe, qual que dica que eu deixo? Poxa, mostra o seu corpo com um amiguinho, entendeu? Vai lá, tira a camisa, baixa a calça, mostra para o amiguinho, o amiguinho vai falar, olha, sei lá, está faltando costas, poxa, mostra para outra pessoa, pô, está faltando costas também, o outro vem ali e fala, costas e ombro, você fala, bom, tá, mas costas todo mundo falou, então provavelmente minhas costas estão deficientes, então pau nas costas dali para frente, beleza, é o jeito que dá, ah Leandro, mas vão me zoar, beleza, vão, mas pelo menos você vai ter um direcionamento, você não pode pagar uma consultoria, se você ainda não tem esse olhar clínico, e às vezes até mesmo quem tem olhar clínico precisa de alguém de fora, pô, eu sou treinador, dou consultoria online, outro dia eu fui falar para o Fabrício, o Pacho Locke, que inclusive eu amo ele, falei, ô Pacho, queria que você desse uma olhada no meu físico e tal, para ver, entende, você precisa de uma opinião de fora, porque a gente se vê direto, então a visão fica meio deturpada. Técnica legal também que eu gosto de usar é a pré-exaustão, não que você tem que usar sempre, mas olha, acontece bastante de você estar, por exemplo, falhando o tríceps antes do peitoral no supino, compensa o seu primeiro exercício de peito, isso é um pack deck, que é o exercício mais isolador que a gente vai ter, para quando você cair no supino, o seu tríceps está novinho, certo, mas o seu peitoral já está cansado, então a carga que você vai colocar é menor, e aí provavelmente o seu tríceps vai aguentar muito bem, e aí o seu peito vai chegar até a falha, e você pode reproduzir isso em outros grupamentos musculares, por exemplo, o trapézio, eu começo pela remada alta, mas você tem muita dificuldade, que tal começar pelo encolhimento, cansar o trapézio, depois fazer a remada alta, que trabalha antebraço, bíceps, deltóide lateral, além do próprio trapézio, lógico. Então, são pequenas estratégias, pequenos truquinhos, que às vezes você olha e fala, mas é um treino aqui aleatório, tem uma escolha de exercícios, não é bem assim, existe uma estratégia envolvida por trás. Então, lembra da pré-exaustão quando você for montar o seu treino. Seja sempre também flexível, então eu falei ali um pouquinho atrás, vamos voltar a falar. Muitas pessoas são encurtadas, eu vou falar aqui os principais encurtamentos que eu vejo, posterior de coxa, panturrilha, um monte de gente não desenvolve porque está encurtada, e peitoral, principalmente no crucifixo, você percebe que na primeira série a pessoa sente muita dificuldade, muita dor, e depois na segunda, na terceira, na quarta ela consegue descer mais, vai ganhando flexibilidade. Então, você fazer um trabalho de alongamento ali antes, pode melhorar esse tipo de resultado. Então, eu entendo, você fala, mas é muita coisa Leandro, é aeróbico, é musculação, é flexibilidade. Então, é isso, não tem o que fazer. Para quem está andando e pegando bolacha no armário, não vai fazer muita diferença você ter um músculo encurtado. Agora, para você colocar uma barrona nas costas e agachar com 100 quilos, entende que é muita diferença? Então, o iniciante às vezes não vai se preocupar muito com isso, não faz muita diferença para o cara agachar com 10 quilos, agora com 100 vai fazer diferença. Então, você tem que ir pensando que às vezes o gargalo do seu treino, da sua evolução não está no treino, às vezes está em uma flexibilidade, às vezes está em um cardio, e eu sei, é muita coisa, mas eu estou tentando aqui trazer alguns pontos e você falar, poxa, eu sou muito encurtado, será que isso não está atrapalhando a minha panturrilha? Vou fazer um alongamento aqui, não custa nada, Leandro Twin mais tema, alongamento de panturrilha, vou fazer, vamos ver, e você vai ver que o resultado vai melhorando, pode ser que melhore, caso o erro seja esse, lógico. E por fim, eu vou deixar agora uma dica bem importante sobre divisão de treinamento, e aí eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, porque divisão de treino, galera, é um rolo à parte. Então, dê uma conferidinha aqui para ver se está certinha a sua divisão.